Olá, estamos aqui com o iPhone XR e vamos ver como você faz para ativar ou desativar as vibrações do aparelho, o VibraCal. Então, se você quer ativar ou desativar as vibrações, vamos clicar aqui em Ajustes, depois aqui em Som e Tato, vamos clicar aqui. Em seguida, as duas das primeiras opções aqui é em Vibrar, tá vendo aqui? Vibrar. E aqui nós temos essas duas opções. Você pode então desativar o Vibrar ao tocar, então quando ele estiver tocando, ele no caso não vai mais vibrar e no caso se ele estiver aqui em Silencioso, aí ele vai vibrar. Mas se você desativar, ele não vai vibrar nem no Silencioso, tá? Então você tem que escolher entre essas duas opções aqui. Você pode deixar completamente desativado o VibraCal ou se você quer que pelo menos ele vibre quando o seu aparelho estiver no Silencioso, você deixa essa opçãozinha aqui no caso ativa. Pelo menos quando ele estiver silencioso, ele vai vibrar. Agora se você não quer de jeito nenhum a vibração, você desativa os dois e para ativar no caso, deixa os dois aqui que ele vai vibrar tanto silencioso quanto nas ligações normais, tá? Então é dessa forma que você ativa ou desativa as vibrações aqui no aparelho aqui no iPhone XR.